E o país, o Brasil tem, ao longo do tempo, tem deixado isso de lado e o que antes era algo apenas do campo da política hoje me parece ter avançado também para outras instituições, o próprio judiciário e de sorte que, assim, aproveitando a fala de Vossa Excelência, eu penso que em algum momento com muita serenidade com muita responsabilidade, nós teremos que revisitar esse tema e disciplinar essa questão no Brasil pensando para frente. Vossa Excelência colocou agora mesmo um fato que aconteceu que nós brasileiros, independente de ser direita, esquerda, centro, é o Brasil. Nós temos um representante do Brasil no mundo que nós podemos aqui divergir em relação à questão política, mas permitir que um outro presidente de um país que está na miséria, o povo passando fome, queira fazer críticas pejorativas ao presidente Lula, isso não é certo. Como também não seria certo qualquer um outro presidente fazer isso ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente Dilma, ao presidente Temer, ao presidente Collor, porque aí não se trata mais da questão política, se trata de Brasil. E os americanos não permitem isso. Os americanos não permitem isso. Tanto se fala na América, na América, mas lá eles têm uma deferência toda especial aos ex-presidentes, independente de quem que seja, se foi um bom ou um mau presidente, eles têm esse respeito. E a Suprema Corte está demonstrando isso agora? Sim, sim, veja bem, quem eu me leio para sacar contra a maior autoridade do Brasil? Não, eu não votei no Lula, o cara que não votou no Lula é o direito dele, é uma democracia, mas daí não é mais o Lula, é o Brasil. Ele é o Brasil nesse momento. Ele é o Brasil. Gostando ou não dele, votando ou não dele, ele é o Brasil. Não dá para aplaudir o Milley, que está dando uma de moleque, que vai para a internet falar mal do presidente da república. Isso é coisa de moleque, de vagabundo. Então o Milley é um vagabundo. A Argentina tem um presidente que é vagabundo, que em vez de cuidar dos problemas da Argentina, quer se meter num outro país, atacar um outro país. A divergência é essa. Então a gente não pode, como brasileiro, independente de quem seja o presidente, se fosse o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, eu estaria falando a mesma coisa, tá certo? Nenhum vagabundo, seja presidente de qualquer outro país, tem o direito de atacar o Brasil. Porque aí não é o Lula que está sendo atacado. É o Brasil, é a instituição, é a liturgia, é o que V. Exª acabou de dizer. Então, todo o meu respeito a todos os ex-presidentes. É raro. Por exemplo, o próprio presidente Collor. O presidente Collor foi cassado, mas ele deixou um legado, que até hoje nós estamos discutindo aqui, que é o Código Consumidor. A presidente Dilma foi cassada, mas deixou um legado também aqui, muito grande no Brasil. Esse respeito é que nós temos que ter. Independente das nossas divergências aqui, senador Adamares, senador Marco Rogério. Que temos, é normal, isso é uma democracia, essa é uma casa democrática. Agora, quando a maior autoridade do país é atacada por um moleque vagabundo, como o Milley, aí o Senado, o Congresso, não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Há pouco, eu estava defendendo o senador Flávio Bolsonaro, lá na CCJ, por causa da narrativa que foi dada, é uma questão dele. É uma narrativa, não é fake news, não, é uma narrativa errada. Então, eu não posso aceitar que o vagabundo, um bandido que aparece do nada, que não tem história nenhuma, que nunca produziu absoluta nada pelo povo argentino, chega e vai falar do presidente do nosso país. Isso não dá para aceitar. Então, é uma coisa que nós temos que nos posicionar. Não é só a favor do Lula, não, é a favor de qualquer outro ex-presidente que também se sinta com o direito de... É um cidadão brasileiro que teve e esteve na presidência, não foi através de uma outra coisa que é mais democrática, que foi o voto direto. E estamos em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que aprovam o relatório, pelo menos como se conta. Está aprovado o relatório favorável ao projeto. Senador Adamares, tem coisa pior, não é nem um adesivo. Às vezes, é envelopado o carro todo, que é muito mais caro, envelopa, faz uma... nos veículos da Polícia Militar, nos veículos da Polícia Civil, alguns têm que ser descaracterizados com a Polícia Civil, porque eles servem para investigação. e a gente tenta, na Polícia e nos outros órgãos que utilizam veículos, tem que haver alguma coisa que identifique a do Estado. E o símbolo do Estado é que tem que ser utilizado. Por quê? Porque muitas vezes, o servidor que trabalha, pega o carro para ir para o supermercado, para levar não sei quem aonde, e isso não pode, pela lei não pode, nós sabemos disso. mas a gente tem que botar um regramento, realmente. E essa questão de querer esconder o que os outros fizeram, é o negócio mais mesquinho que eu vi na minha vida, senadora Damares. Porque, independente de divergências políticas, a gente tem que reconhecer o antecessor. Eu sempre tenho um respeito muito grande pelos ex-governadores e pelo atual governador do meu Estado. Posso divergir politicamente, como também tenho que respeitar os ex-presidentes, todos eles. Respeito o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Temer, o presidente Dilma, o presidente Lula, o Fernando Henrique. Por quê? O Sarney, o Fernando Collor. Porque eles tiveram uma condição que a liturgia do cargo exige de nós, como cidadão brasileiro, ter todo o respeito pelo que ele ocupou. Se ele foi bom ou mal, isso não sou eu que vou julgar, são as urnas que julgam. Mas, esse é tão mesquinho você tirar a logomarca, coisa parecida. Então, o regramento é esse. Tem o símbolo da nação brasileira. O que que é? Usa-se aquilo que só para identificar que é um carro do governo e que não pode ser utilizado para outro tipo de atividade. Isso, às vezes, você tirar. E aqueles que são envelopados, completamente envelopados, que se gastam um dinheiro enorme, você compra o carro. Hoje, você nem compra mais veículo e eu, quando tive a oportunidade de ser governador, eu também distribuí veículos para todos os conselhos tutelares. Porque, sem esses veículos, eu obrigava os prefeitos do interior a dar gasolina para eles. Então, eles também não têm dinheiro para gasolina. O conselho tutelar não tem nenhum recurso. Então, eles tinham ali uma cota de combustível na época que eu falava para ele, olha, é para ajudar, ajudar vocês. Não é para passeio, é para fazer a atividade deles que muitos veem é o acolhimento, é o recolhimento, é ir na casa de uma pessoa, verificar as condições que a criança está sendo tratada e tal. E eles precisavam de alguma coisa para se locomover. E isso, a senhora distribuiu, eu sei disso, é muito importante. independente de quem comprou ou não, o importante é que se colocou em prática e se ajudou lá na ponta quem precisava ser ajudado.